Oi YouTube, e aí, como é que vocês estão? Adivinhem a bandeira, esse joguinho aqui do Roblox tá dando o que falar, hein? Então vamos aqui, vamos começar no nível médio. Então aqui, dá um salve pro YouTube, só que pro vídeo, ó. Temos aqui, ó, essa daqui, o problema, o grande problema desse jogo, chat, é que ele tá em inglês. Então a gente tem que acertar em inglês, tá vendo? Eu escrevi Marrocos, por exemplo. É, eu escrevi errado, pera aí. Marrocos, tá vendo? Isso aqui é em português. Como que eu vou escrever isso aqui em inglês? Vocês sabiam que Marrocos dá 15 horas de viagem, do Brasil até Marrocos? É, 15 horas de viagem, Marroco. 15 horas de viagem, eita, pega. E agora? E agora, chat? Sol, águia. Eu chutaria que é algum lugar do Oriente Médio, não sei porquê. Não sei porquê, mas eu chutaria Oriente Médio. Tem cara de Arábia, não parece? Não parece alguma coisa da Arábia mesmo? Não é Cazaquistão. Então tá, então tá. É sim, é Cazaquistão, na verdade. Nossa, eles... Ah tá, isso aqui é Estônia. Essa daqui é Bosnia. Essa daqui é Croatia. Croatia. Eu não sei escrever mais. Isso aqui era Sérvia? E essa aqui, mano? Não faço a mesma ideia de que bandeira é essa daqui. Mano, minha memória sumiu, velho. Sumiu. Não tenho mais memória. G, F, 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 F. Não, Finlândia é branco e coiso Arábia? Será que vai ser Arábia? Hum, não é Arábia Então aqui não é Micronésia, não é Panamá, não é Eslováquia Não é Ucrânia, não é Sérvia, não é Timor Acho que não, do Timor se eu me engano é o contrário Tipo, onde é branco aqui é preto É Filipinas eu acho, se eu me engano Como é que eu vou escrever isso aqui, mano? É assim, ó, Filipinas Tudo bem? Mais de 30,8% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas Eu estou muito perto de conseguir 2 mil inscritos Então se você quiser, dá essa moral aí, vai Agora, fica com o vídeo, muito obrigado Aqui é Poland Pera, não é Poland? Então é aquele outro, como é que é o nome? Eu esqueci Mônaco Eu realmente esqueci Eu esqueci que Poland é o contrário Tá, não é Mônaco, é Indonésia, se eu me engano Indonésia Só que Indonésia é Indonígia, né? Se eu me engano Calma aí que eu escrevi errado, pera aí Indonésia Ih, resultou Nossa, achei que eu ia voltar Nossa, uma Maroco Servidor tá lagado, parece Ou eles programaram isso aqui errado Você já pensou em fazer cesta de terror? Olha Fala pra você que eu já pensei, hein Eu tenho até alguns joguinhos Porém, eu não sei se teria muita graça Sem ser Sem webcam, né? Essas coisas Mas a gente pode fazer assim Se vocês acharem legal, eu posso fazer sim Maroco Não foi O jogo quebrou Vamos fazer um diferente, então Já que quebrou Já que bugou A gente vai aqui Na Europa Aqui a gente tem Rússia É... Turquia É... Alemanha Pons Pô, escrevi errado Pons Não, UK Perdão É... SPAIN UKRAINE UKRAINE Ok Poland Acho que não é Romênia isso aqui, chat? Eu não lembro qual que era essa aqui Isso também não é Romênia Romênia Aqui é... CASA... Assim CASAQUISTÃO Essa daqui É... Pô, esqueci É... É... Como é que é o nome? É... Caraca, eu esqueci Netherlands Belga É a Bélgica É... Bel... Bélgica Pera, essa aqui Essa aqui não é Bélgica, gente Poxa Essa daqui É... Grécia É... República Tcheca Eu acho, se não me engano Se não me engano É a República Tcheca Isso aqui é Sweden Sweden Que é Suécia E agora, ó Chegou Chegou a hora Cadê YouTube? Portugal Mano, e aqui? Essa daqui, mano Essa daqui é legal Ela é a mistura de Turquia Com a Ucrânia E com, sei lá Outro país que tem a verde Sem ser Sei lá Não lembro mais países Ahn... Cara Alguma ideia? Essa daqui é difícil, cara Essa daqui é bem difícil de saber Mano, nunca ouvi falar Que É o nome Gente, esse é o nome Esse É o nome Desta Porcaria De bandeira Hungria Não Vocês estão de sacanagem, mano Não é possível O jogo 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 Na moralzinha, mano Eu nem sabia que existia Essa coisa Eu tava falando sério Quando eu falei Hungria Eu tava falando sério Não tava brincando, não Enquistar a pátria livre Vou morrer Pelo Brasil Essa daqui Essa daqui, gente Tem a ver comigo É Bielorrússia Se eu não me engano Só que eu não Como que você Belarus Belarus Parece uma bandeira de Natal Pior que parece O nome é Bielorrússia Tem a ver Tem a ver, chat Tem a ver comigo Tem a ver comigo Fui eu que fundei O design foi feito por mim mesmo Eu que fiz esse design Tudo bem que eu demorei um pouquinho No paint pra fazer Mas ficou bonitinho, né? Vocês gostaram da minha bandeira? Legal, né? Estilosa, eu diria Essa daqui é Sui Sui Tis Erlende, não é? Isso Sui Tis Erlende Bielorrússia Exatamente Bielorrússia Essa aqui é Bulgária Só que Como é que se escreve? É Bulgária mesmo É Sérvia Aqui é Me esqueci Não é Noruega É Dinamarca É Denmark Dinamarca Aqui é Aqui é Finlândia, não é? Finlende Ah, não sei Não faço ideia Essa daqui Xish Sumiu Essa aqui acho que é Eslováquia Só que como é que se escreve? Vamos ver aqui no Google Tradutor Eslováquia É com S Eslováquia Com K no final Assim, ó Essa daqui é Noruega Que é Noruega Essa daqui é Irlande Que é Irlanda Essa daqui é Croácia Croácia Essa daqui Geórgia, né? Muito obrigado Geórgia Aqui é Bósnia Aqui Ou eu não sei, hein? Isso aqui eu esqueci Conquistar a pátria Lembre ao morrer Perú Essa daqui É aquela outra lá Que a gente esqueceu Que é a Albânia, né? Urgh Difícil de lembrar Tuânia Já tô perdendo a sanidade Nesse jogo Cara, é Moldova Aí aqui Aqui É Esqueci o nome Eu realmente esqueci o nome Chat Ferrou Não é Luxemburgo Não é Itália Não é Maldivas Não é Era aquele outro Que a gente viu Esse é Eslovênia, caramba É que Eslovênia Eslovênia E Eslováquia Dá muito pra confundir Suave Olha isso aqui Olha isso aqui É muito fácil É muito fácil De confundir isso aqui Chat Essa daqui É Eslovênia É assim que se escreve Cara, essa daqui Ô meu Deus Eu tava vendo agora há pouco É Hoje mesmo Eu vi essa bandeira Eu creio que pareça É North Eu acho que é só Macedônia Que é North Macedônia É Luxemburg Acho que já deu Chat Gente Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Porque Bom, já deu mais ou menos Meia hora de gravação E se vocês quiserem Uma parte 2 Dessas bandeiras aqui Deixa o like aí Que a gente faz uma parte 2 Pra vocês E é isso Muito obrigado por assistir Nosso vídeo Muito obrigado Gente Deixa o like aí Quem ainda não deixou o like E se inscreve no canal Se ainda não estiver inscrito